Setor de serviços no Brasil fecha 2013 com alta de 8,5%. Decretada a situação de emergência em municípios de Rondônia, atingidos por enchentes e inundações. E veja também, em entrevista a rádios, a presidenta Dilma Rousseff combina a violência em manifestações. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Operação da Marinha intensifica fiscalização na costa brasileira. O trabalho serve também de treinamento para a Copa do Mundo. Escolas da educação básica de todo o país devem informar para o Censo Escolar até 20 de março dados de alunos matriculados em 2013. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O setor de serviços no Brasil fechou o ano passado em 8,5%. Em 2013, o segmento transportes acumulou maior crescimento, 10,8%, com destaque para os transportes aquaviário e aéreo. Os serviços prestados às famílias acumularam alta de 10,2% no ano passado. Na comparação dezembro de 2013 e dezembro de 2012, o setor de serviços teve alta de 8,4%. Hoje foi divulgado um estudo sobre casos de conflitos rurais e urbanos. A ideia é regulamentar melhor o tema e dar um maior peso à mediação coletiva como forma de solucionar os conflitos. A reportagem é de Leandro Alarcon. A busca por um pedaço de terra. Há quase dois anos, integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocupam dois hectares dessa fazenda, que tem um total de 1.250. E fica às margens da DF 345, a 50 quilômetros do centro de Brasília. É o acampamento 8 de março, onde moram 230 famílias. Não é que a gente não quer que o fazendeiro ou que outras pessoas não tenham terra. A gente quer sim, a gente sabe que todo mundo tem o direito, mas que seja igualdade para todos. As pessoas que moram no acampamento tiram o sustento dessas terras. Seu Antônio trabalha aqui desde o começo da ocupação e espera que a situação seja resolvida para continuar vivendo do que planta. Aí eu pretendo plantar do milho, feijão, a mandioca, o arroz, o amendoim, criar do porco, o galo, a galinha, o carneiro, criar tudo. A briga por terra, o chamado conflito fundiário, muitas vezes envolve também por questões históricas, pequenos agricultores, comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Assunto complexo para todos os envolvidos, inclusive para a justiça. Por isso, o governo federal apresentou hoje, durante um seminário, estudos de casos emblemáticos de conflitos de terras em áreas urbanas e do campo. Para um dos pesquisadores, é preciso que haja mais diálogo em torno das 10 que tratam do tema. Aqui se debateu na pesquisa que preciso, de fato, de legislação nova que possa estabelecer o que um juiz, o que um agente público deve fazer para tratar de um conflito. Para o Ministério da Justiça, é fundamental que haja a figura do mediador de conflitos, justamente para evitar a quebra de direitos humanos durante os impasses. São conflitos muito complexos que não dá para ser tratados da forma tradicional, de autor de um lado e réu do outro. É importante que se faça a mediação e tem que ter técnicas para isso, para que em várias sessões se busque o consenso. A técnica de mediação é exatamente isso, reconhecer os valores de cada um dos envolvidos, e aqui são atores coletivos, e a partir disso, buscar o consenso. Seu Antônio não perde a esperança. O que eu mais quero aqui é que dê certo a terra para todo mundo, também para todo mundo, entendeu? É o que eu mais quero, o que eu mais desejo, é um sonho, e eu tenho fé em Deus que ele vai ser realizado. Durante a apresentação do estudo, o representante do Ministério da Justiça também comentou que está sendo avaliada no Congresso uma lei que regulamenta a figura do mediador de conflitos. Os produtores familiares que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vão poder renegociar o prazo para o pagamento dos empréstimos. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Os agricultores familiares e assentados da reforma agrária terão mais uma oportunidade de refinanciar dívidas com o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto e detalhar as condições do refinanciamento é o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Boa noite, secretário. Boa noite. Como são as condições desse refinanciamento? Olha, os agricultores familiares vão poder refinanciar suas dívidas, terão um prazo de pagamento de até 10 anos com taxa de juros de 2%. O agricultor vai poder compor as suas dívidas, eventualmente se ele tem mais de uma dívida, até o limite de 30 mil reais. Qual foi a motivação do governo para essa resolução do Conselho Monetário Nacional? Olha, nós temos vários agricultores que ao longo dos anos perderam a sua capacidade de pagamento, enfim, entraram numa situação de inadimplência. Então, o nosso objetivo é resgatar esses agricultores, dar uma nova chance para que eles possam voltar à sua atividade econômica, buscar novos créditos, resolver a sua situação. Por isso, dessa medida, então, que todas as operações que os agricultores tiverem contratado até 2008 e que estão nessa situação, o agricultor pode voltar, renegociar, compor a sua dívida e, com isso, voltar à sua atividade produtiva, fazer os seus investimentos e produzir alimentos. Tem um prazo para os agricultores familiares procurarem as agências bancárias e recomporem a dívida? Sim, tem um prazo. Isso é muito importante que todos os agricultores fiquem atentos. Esse prazo é até junho de 2014, até o final de junho, até o dia 30 de junho. Todos os agricultores que tiverem interesse de ter esse benefício, poder participar desse programa, devem procurar a sua agência financeira, o seu banco, onde fez o seu contrato e lá no banco ele vai poder ter mais informações e encaminhar esse processo de renegociação. É importante também porque os agricultores familiares que estão inadimplentes, eles não podem fazer novos acessos de recursos ou podem? É, exatamente. Hoje, os agricultores no crédito rural funcionam como os outros créditos também. Aqueles agricultores que perderam sua capacidade, que estão inadimplentes, eles têm dificuldade de contratar novos créditos. Então, hoje, nós temos em torno de uns 600 mil famílias que poderão se beneficiar dessa medida, que é de compor as suas dívidas e ganhar mais fôlego para pagamento e, justamente, retomar a sua produção. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Cheia do Rio Madeira, em Rondônia. Hoje, foi decretada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil a situação de emergência no Estado. As chuvas e inundações atingem a capital Porto Velho, além dos municípios de Guajaramirim, Nova Mamoré e Rolim de Moura. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, visitou a área no último sábado. As cheias do Rio Madeira, que banham os municípios, vêm atingindo valores acima da média. Em Porto Velho, as águas que transbordaram já atingiram ruas, casas e comércios. No total, são mais de 3 mil desabrigados. Neste mês de fevereiro, mais de 2 bilhões de reais estão sendo repassados a cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas do Bolsa Família. O pagamento começou nesta segunda-feira, dia 17, e segue até o dia 28. O valor médio do benefício é de R$ 150. O pagamento inclui também a complementação de renda do Brasil Sem Miséria, que garante às famílias uma renda mínima de R$ 70 mensais por pessoa. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar qual é o último algarismo do número de identificação social impresso no cartão do Bolsa Família. Para saber o calendário de pagamento em cada município e também tirar dúvidas, você pode ligar para a Central de Atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no número 0800-707-2003. A presidenta Dilma Rousseff disse hoje, em entrevista a rádios de Alagoas, que repudia a violência nas manifestações e considera inadmissível atos de vandalismo praticados por pessoa que escondem o rosto. A presidenta afirmou que o governo defende a aprovação de uma lei para coibir toda forma de violência em manifestações. Ela também disse que o governo está em busca de um protocolo comum de atuação das polícias militares em manifestações. Em relação à Copa do Mundo, a presidenta Dilma disse que foram investidos quase R$ 2 bilhões para reforçar a segurança na cidade-sede e que há uma série de medidas planejadas para garantir a segurança dos torcedores durante o evento. Escolas de educação básica de todo o país devem informar até 20 de março a situação dos estudantes matriculados ao final do ano letivo de 2013. A coleta de dados faz parte da segunda etapa do Censo Escolar. São informações como aprovação, reprovação e abandono escolar. Se engana quem pensa que essas crianças estão apenas brincando. Nesta creche em Brasília, cada uma delas está sendo estimulada de forma criativa a progredir, desenvolver a cidadania e compartilhar objetos. Na lista de atividades dentro do pátio e em sala de aula, muitos minutos são dedicados a corrida, imitação de animais, colagem e pintura. Por trás das tarefas, o objetivo é aperfeiçoar a coordenação motora e psicológica, antes mesmo da alfabetização. A importância é o desenvolvimento global da criança e ela ser preparada para a escrita e para a leitura, que é um dos momentos mais importantes da infância. Aqui, além da parte pedagógica, os estudantes do turno integral têm tempo para o lazer, ao ar livre e descanso. Entre sete e meia da manhã e cinco horas da tarde, a criançada também faz cinco refeições diárias. Agora mesmo, foi servido iogurte com biscoitos e o cardápio foi aprovado. É graça! A comida é boa! A partir de um convênio com o governo do Distrito Federal, há cinco anos, esta creche oferece educação gratuita, em tempo integral, a 208 aluninhos, de 2 a 4 anos. A maioria de baixa renda. Quem conhece cada um pelo nome e sobrenome é Zulenir. A secretária da escola é responsável por organizar as informações sobre os estudantes neste acervo. E uma vez por ano, ela cadastra as informações, como o número de matrículas, aprovações, reprovações, professores e sobre a instituição, diretamente no sistema do Censo Escolar da Educação Básica. O prazo para fazer o registro online, relativo ao ano passado, termina em 20 de março. Até lá, Zulenir vai rever cada pasta para não errar no preenchimento dos dados. Primeiro a gente recebe um caderno com as informações. A mesma coisa que tem no sistema, a gente recebe. Então a gente vai preencher primeiro, para não ter nenhum erro, e depois a gente vai passar esses dados para o sistema. No sistema tem o cadastro da escola, tem sobre a direção, tem sobre professores, os alunos, formação de turma. É tudo feito no sistema. O Censo Escolar da Educação Básica é um levantamento anual de dados estatísticos e educacionais em todo o país, coordenado pelo INEP. As informações são repassadas pelas escolas públicas e privadas, com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação. O último Censo Escolar da Educação Básica, divulgado no ano passado, mostra que em 2012, o número de vagas na educação infantil cresceu cerca de 10,5%. O destaque foi para creches como esta, com atendimento específico para crianças de até 3 anos. Assim, conhecendo melhor a estrutura da educação básica, o poder público elabora políticas específicas para o setor. E então, a meninada que começa a interagir com o mundo novo, o da primeira escola, não tem com o que se preocupar. Aos 2, 3 e 4 anos, estão felizes, apenas por dividir o espaço escolar com amigos e professoras. Além das escolas da educação básica, as instituições de educação superior federais também devem encaminhar as informações até 18 de março para o Censo da Educação. As informações devem ser enviadas pelo portal do INEP. E uma pesquisa do IPEA revela que dentro do ambiente escolar, os estudantes que estão acima do peso, são frequentemente vítimas de bullying, uma forma de violência física ou psicológica. Além disso, esses alunos podem ter mais tendência ao consumo de drogas. Esta escola de ensino médio e fundamental trabalha com cerca de mil alunos as relações interpessoais. Os professores querem prevenir o bullying, comportamento agressivo e repetitivo caracterizado pela implicância de uma criança em relação à outra. A ênfase maior é trabalhar a habilidade e o trato social entre os alunos. Trabalhando a habilidade sociais, fazendo com que as nossas crianças entendam como elas devem se portar diante de um conflito, diante de determinadas situações, acreditamos que dessa forma eles não vão passar por um bullying. Por quê? Porque eles estarão protegidos, eles saberão como devem proceder e se defender de determinadas situações de conflito. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, acaba de divulgar uma pesquisa que aponta o peso corporal como fator predominante para a ocorrência de bullying nas escolas brasileiras. O estudo usa os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, Pense 2012. Dos estudantes entrevistados, 30% responderam que já sofreram ofensas verbais e humilhações nos últimos 30 dias. Os alunos considerados magros e com sobrepeso são os que mais sofrem agressões. A pesquisa aponta também que além do bullying que muitas vezes as crianças acima do peso sofrem, um outro aspecto negativo da obesidade é que ela provoca várias doenças, como diabetes e hipertensão. E o custo para tratar doenças relacionadas à obesidade e ao sobrepeso no Brasil chega a cerca de 5 bilhões de reais por ano. Além dos custos para o Sistema Único de Saúde, o estudo do IPEA revela que crianças que estão nos dois extremos, magra ou com sobrepeso, são as mais propensas ao consumo de drogas ilícitas e distúrbios alimentares. Os alunos muito magros do sexo masculino, cerca de 20% utilizam remédios para perder ou manter o peso, o que pode parecer paradoxal por um lado ou então está sugerindo algum problema de anorexia. E no outro extremo, cerca de 20%, também mais de 20% dos alunos que se consideram muito gordos, utilizam a prática ou de uso de laxantes ou indução ao vômito para poder manter o peso. Para essa especialista comportamental, para combater esse tipo de ação nas escolas do país e nas relações interpessoais, é preciso definir o que realmente se caracteriza bullying. Então é um termo muito relacionado a essas interações entre colegas em sala de aula, na escola ou em outros contextos quaisquer. Só que aí veio para o português e as pessoas começaram a utilizar o termo bullying para significar qualquer tipo de assédio, de humilhação, de ataque moral. E isso não é bem assim. O ideal é a gente manter o termo ainda relacionado a este tipo de implicância e agressão repetitiva com relação a um coleguinha. Para incentivar a prática de penas alternativas no Brasil, o governo federal repassou os estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás e Paraíba no ano passado R$ 7,2 milhões para estruturar as centrais integradas de alternativas penais e centros de monitoração eletrônica para acompanhar cerca de mil presos simultaneamente. Esse ano, outros estados vão receber outros R$ 7 milhões para ações similares. Desde 2011, quando foi criada a Lei de Acesso à Informação, os órgãos federais responderam 90% dos pedidos. Este é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. O entrevistado é o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age. Criou-se a Lei de Acesso à Informação, que colocou o Brasil ombreado com os países mais avançados do mundo também, em matéria de pedido de acesso específico. Ou seja, além daquilo que o governo já divulga no portal espontaneamente, porque nós achamos que é importante divulgar aquilo, agora tem o outro sentido, aquilo que o cidadão X ou Y quer conhecer. Ele quer conhecer o documento tal, que nós não tínhamos posto na internet. A Lei de Acesso à Informação lhe dá esse direito. Uma área de quase 4 milhões de quilômetros quadrados e que se estende por toda a costa brasileira. Essa é a Amazônia Azul, considerada importante para o nosso país, graças ao potencial estratégico e econômico. E para proteger essa área e também rios e lagos, a Marinha está realizando a Operação Amazônia Azul. Os exercícios servem também como uma preparação para a Copa do Mundo. 30 mil militares, 60 navios e 15 aeronaves. Esses são apenas alguns dos números da Operação Amazônia Azul, que até o dia 22 vai patrulhar embarcações em rios, lagos e na costa marítima do Brasil. Nas fiscalizações, os militares vão checar as embarcações para garantir a segurança do trânsito aquaviário. Verificamos se essas embarcações têm todos os itens de segurança, tem colete, está funcionando corretamente, o condutor é habilitado, o condutor está conduzindo a lancha de uma maneira adequada, está longe da margem, está numa velocidade adequada. Se tiver uma velocidade muito alta, será que ele está, não bebeu, não está em condições de conduzir a embarcação? Nos últimos três dias da operação, que aconteceu aqui no Distrito Federal, em Tocantins e em Goiás, 120 embarcações foram fiscalizadas. O resultado foi de 11 notificações e três apreensões. A principal causa foi a documentação irregular. Além do patrulhamento, a operação vai treinar as forças navais para atuarem no período da Copa do Mundo. Durante o evento, a Marinha vai garantir a defesa nacional e ajudar na segurança de áreas com grande atividade turística. Nós fazemos parte de um sistema de defesa de Brasília, que vai se ocupar de evitar que as delegações recebam algum tipo de visita indevida pelo lago, nós estaremos atuando basicamente no lago. Mas no restante do Brasil, em cada cidade-sede que está no litoral, nós teremos embarcações no mar, cuidando da segurança no litoral. Além de fiscalizar rios e lagos brasileiros, a operação tem como principal foco a Amazônia Azul. A Amazônia Azul corresponde ao mar territorial localizado na fronteira leste do Brasil. Sua extensão é de 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Ela é responsável pelo transporte de 95% das exportações brasileiras e por 90% da nossa produção de petróleo. Segundo a Marinha, o objetivo da operação não é punir, mas esclarecer a população sobre a segurança do trânsito aquático. Não é para simplesmente, ah, vamos multar, vamos prender. A intenção não é essa. A intenção principal é a divulgação, é a educação. E no balanço apresentado pela Marinha no início desta noite, foram inspecionadas mais de 2 mil embarcações em todo o Brasil. Dessas, mais de 250 foram notificadas e 67 apreendidas. Lembrando que a operação vai até o dia 22 de fevereiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.